Eu tenho um MC que ele é lá de Fortaleza Deixa eu mostrar aqui Eu falo, tipo, alguns tênis pra ele Alguns bagulho que era da nossa infância Ele tem praticamente a nossa cidade, eu tô ligado Só que ele não conhece, né É outro estado Parece um hamburgão esse tênis, né Era de skatista essa parada? Era de quem podia ter, mano Resumindo Mas aqui Na minha infância eu morava Vila Verde também Tipo, eu passei a adolescência em Vila Velha, Espírito Santo Lá era, tipo, Riff Riff, exato, mas era junto com o Plasma Só que o Riff era mais pica ainda O que eu fui louco pra ter é o Timberland O que eu brisava, tipo, o PH O PH, viado O PH nunca foi playboy Só que o pessoal dele, tipo, tá ligado Era aqueles trabalhadores, já que Já gostava de ver o filho já com kit, tá ligado O PH sempre teve, né O Tigre, tipo, vai, uns tênis mesmo Ele ia na loja da Adidas Ele, tipo, teve uns balsas, uns bagulho Aí teve um tempo que ele começou a fazer um showzinho Ele pegou, viado Ele deu, tipo, ele prestou pro Kevin um Nike, mano Aquele preto com amarelo O Kevin pintou o cabelo, né Porque ele era fã do Neymar Pintou o cabelo do bagulho Ele ficou Ele ficava pique uns três dias com o mesmo kit, cuzão Ele ficava comendo Ele gostava muito da roupa E ele era, tipo, que era um bagulho muito louco pra nós Tipo, andar bonitão Era um bagulho muito louco, parça Tipo, eu falava Nossa, que bagulho louco Ele pintou o cabelo igual do Neymar Na época que o Neymar usava o Moicano Que ele jogava no Santos, assim, parça E foi até a época que nós começamos a cantar Era mó bagulho louco, mano Aí foi um, tipo No dia que nós começamos a cantar O nosso moleque era tão doido Que eles estavam andando pique esquetista No outro dia eles viraram pique Os dois chegou de Lacoste O Kevin já Letreiro Já pintou o cabelo de preto de novo Cortou na época aqueles quadradinhos O pique do Zé Curubu Zé Curubu Já mandou Nós já foi lá no pico, lá na quebrada Já ficar mandando uns funk Os caras, nossa, eu voltei Os moleques já tinham vários funk P.H. já cantou uns antigos Aí na época que nós conhecemos o Davi Aí depois de, tipo, um poucos meses Nós conhecemos o Pedrinho É o Pedrinho que puxou nós pra GR6 mesmo Sério? Porque, tipo, o Gugu tava ali Mas tava, tipo, pelejando Porque ele tinha nós três Só que o Gugu já O Rodrigo tinha o Livinho Tinha o Léo da Baixada Começou a pegar uns MC da quebrada Pegou o Davi O Davi entrou primeiro na GR6 Aí depois ele veio O Ariel já é da outra parte da norte Pegou o Ariel Pegou o VG Nós fomos observando, entendeu? Mas vocês já queriam isso? Vocês falaram Mano, nós tem que chegar na GR6 Sim Aí no dia que nós viu Que nós ia entrar mesmo Foi o aniversário do Kevin O Rodrigo foi lá Na casa dele da Vila Ed lá Deu 50 reais pro Kevin Pra época Nossa, nós soltamos Nossa, ela vai pegar logo umas parangas Ela vai falar Meu Deus Vai ficar tonto, viado 50 conto de presente 50 conto Falei, nossa Aí o tipo O Rodrigo parou Trocou umas ideias Aí o Pedrinho estourou Aí o Pedrinho estourou Aí o Gugu já virou pique empresário, né? Até então Ele tava fazendo uns corres na GR6 Ele não era empresário Porque ele também não tinha cacique Mas o Pedrinho é do... É do Gugu Ah Aí só que foi nós que achou o Pedrinho, entendeu? Aí nós mostrou pro Gugu Eu falo até pro Gugu Como vocês acharam o Pedrinho? O que ele tava fazendo? Viado, nós tava nesse pico Ele tava lá fumando um cigarrinho, mano Nove anos de idade Nove anos de idade, tu acredita? Nós achava que nós era gangsta Cara, o bebê fumante, mano Nós achava que nós era gangsta Ele tava lá com nove anos Fumando um cigarrinho Aí depois nós como Nossa, mano Que moleque doido Ele é avançado, né? Aí ele já tinha logo Uma tatuagem no pé ainda Um ar Ele tinha no pé Que ele falou que tinha começado Pra fazer o nome da mãe dele E falou que doeu demais E não aguentou Nove anos Ele tentou fazer uma tatuagem, cara Mano Ele tinha um ar Que isso O cara é Aí nós falamos Nossa, viado Esse moleque Esse moleque é o nosso fiote, mano Mas ele já tava cantando? Ele já Ele já cantava Mas ele não era MC Ele cantava Ele era um moleque que cantava Aí ele, mano Eu vou mostrar as músicas pra vocês Viado, ele abriu a boca assim Tá, porra Tom, dom, dom, dom Tom, dom, dom Fazia até um groove, né? Tom, dom, dom, dom Tom, dom, dom Lembra quando ele mandava A joelha Aí já levei ele lá na rua do parceiro do Tigre Já levei ele pra conhecer os moleque Se liga esse moleque aqui, cuzão Aí ele começou a cantar Tipo, você mostrou a nona dele Nós começamos a apresentar ele pra todo mundo Imagina Ó o Pedrinho Os caras rodando com o molequinho Vem, vem, vem Porque deve ser do caralho o molequinho desse, né, mano? Nós tinha tipo 14, 15 anos Nós, caralho, moleque O moleque era tipo o nosso xodózinho, caralho Mascotezinho Aí nós levou ele uma vez Nós levou ele lá no Santinhos No Pico lá no Jardim Brasil Uma mina de 18 anos Falou que ele ia ficar com ele Nós, caralho, que bagulho louco Ah, nós, você é louco O moleque tem 9 anos, pá Falou, nossa, nós, tipo, que bagulho louco, mano Tipo, estrela louca, tá ligado? Ah, mas ele já fumava cigarro, mano Falei, nossa, estrela louca Mas isso é louco O bichão era virgem ainda, né Só ele falava ali Lembro até hoje, cara Lembro até hoje O Pedrinho é piote, tigre Isso é louco, caralho 9 anos, mano Fazer ele assim pra cara dele E ele brisava na do PH Ele gostava que o PH Pegava ele até no colo Eu lembro que o PH pegava ele assim Ficava girando ele no braço Ah, lá, o moleque era criancinha, né Era criança, era criança Nós já era, já era, tipo Nós já era criança também Mas nós já era, tipo Nós ficava impressionado Por ele ser criança E fazia a mesma coisa Que nós fazia, velho Mas ele gostava de brincar Desses bagulhos De girar, mano Nossa, o PH era, tipo, pai dele Dormia na casa do PH Ele ficou engraçado A carinha dele surgia assim, velho Então hoje que ele cresceu Vocês devem mular ele pra caralho É porque nós se trofou a pouco Nós se trofou a pouco Aí ele também não assume, não Mas ele tem que assumir Que ele é nosso piote É nosso irmão, na verdade Que tá ligado Moleque já é adulto, né Já não gosta mais dessas fitas Mas é, tipo, tá ligado O que 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 o